Diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 3, versículo 4 E vendo o Senhor, que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui E disse Deus, não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés Porque o lugar em que tu estás é terra santa Olha, há um enigma, há um mistério Por que que Deus mandou Moisés tirar as sandálias e pôr os pés na terra? Por que? Um dia eu falei para a multidão Por que que nós vamos subir o monte Manaim com os pés descalços? Por que que nós não vamos subir o monte Manaim de sapatos? Por que que Deus mandou Moisés tirar as sandálias? Por que? Não sei Eu não sei tudo Mas Deus sabe Deus sabe Se você não pode ir ao monte Manaim O monte Manaim vai entrar dentro da sua casa A glória de Deus vai entrar dentro da sua casa Os anjos de Manaim vão entrar dentro da sua casa Nós vamos entregar A terra do monte Manaim A terra santa do monte Manaim Eu não sei o que vai acontecer Tem um mistério Eu não sei o que vai acontecer Mas algo muito grande Deus vai fazer na sua casa Eu creio Que algo grandioso Deus vai fazer na sua vida Na vida dos seus familiares Que Deus Na sua grandeza Revele a você A força Deste ato profético Em nome de Jesus Amém Amém Amém